Lê, lê, la, iê Lê, 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 la, iê Verde cor, verde luz Vem e traz meu querer Vem com cês, ilumina E me faz renascer E sem mais, quero sol Quero sim pra guiar E do céu arco-íris Sinto verde esperança Minha flor que se foi E me tirou a paz Solidão que maltrata E me deixa sem chão Que é que tem nada não Mundo esse cruel Tira o que precisa Quando bem mais se quer Eu tento, eu luto, eu busco Me arrisco no muro e não tenho A verdade, a essência, a força, o caminho E me dá vida Quero sem dó Amar pra sempre você Quero farol Nos meus segredos você Lê, lê, la, iê Lê, 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 la, iê Verde cor, verde luz Vem e traz meu querer Vem com cês, ilumina E me faz renascer E sem mais, quero sol Quero sim pra guiar E do céu arco-íris Sinto verde esperança Quero sem dó Amar pra sempre você Quero farol Nos meus segredos você E até a próxima E aí